Camila Camargo responde acusações. Olha, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que foi o casamento de Zezé de Camargo e Graciele, foi a surpresa no Chá Revelação e surpresa maior foram os seguidores todos de Zezé quando viram Vanessa pulando de alegria na hora do resultado, né? Camila não, Camila ficou lá no cantinho dela, parecia não estar muito bem, se sentindo muito bem naquele local, mas Zezé na hora do casamento chamou pras duas fazerem parte de lá do altar. Camila, a gente vê que ficou do lado, Vanessa do lado de Graciele, mas Camila foi pro outro lado de Zezé, é como quem diz assim, eu estou aqui por causa do meu pai. Mas aí os comentários não pararam, né? E em vez de Vanessa se defender, quem defendeu Vanessa foi a própria Camila, onde alguém criticou Vanessa de ter ido e tá naquela descontração? Aí Camila respondeu, assim, que disseram, será que Vanessa não respeita a mãe? Camila respondeu, quem te disse que ela não respeita? Minha mãe foi que incentivou que a gente fosse, vocês falam sem saber das coisas. Pois é, e elas duas foram criticadas por comparecer ao chá Revelação da filha de Graciele e Zezé. E Camila escreveu que a própria Silu, a mãe delas, é que incentivasse que as duas fossem. E aí, deixe o seu comentário.